Boa tarde, galerinha do quarto ano. Hoje a gente vai entrar na nossa primeira aula de matemática, nós vamos fazer a correção dos exercícios de 11, página 99, 100 e 101, tá? Então, eu vou iniciar aqui, já vou começar com vocês. Bom, na página 98, onde a gente fez o quê? A gente teria que fazer a continha, né, que a gente aprendeu dos números decimais, lembrando que número vírgula embaixo de vírgula, tá? Então, o Pedro vai ser o primeiro a responder o exercício 1A. Quanto que deu, Pedro, 1A, o valor? Por favor. 3,58. 3,58, muito bem. Letra B, João, Pedro, quanto foi a letra B? Quanto deu a letra B, João? Deu 5,06. 5,06. Certo. Analume, letra C. Vamos lá, Analume, letra C. Não estou te ouvindo, Analume. Por favor, arrume o seu microfone. Analume, letra C. Qual foi o valor que deu? Não, o seu microfone não estava funcionando. Eu acabei de fazer o teste e estava funcionando. Vou ter que parar aqui para ver de novo o que aconteceu na correção. Enquanto ela entra. Letra C. Próximo é o Luiz Gustavo. Luiz, responde para ti, é letra C, meu amor. Ficou 1,02. Muito bem, 1,02. Letra D. O próximo que... Pode responder, Luiz, você. Pode responder, Luiz Gustavo. 2,32. Muito bom. Parabéns. Agora nós vamos para o próximo. Beatriz Marques. Beatriz Marques, no exercício 2, meu amor, a gente estava falando sobre essa obra de arte do Van Gogh. E eu quero saber qual é o perímetro. Então, quanto deu o seu perímetro na letrinha A? Eu não sei se está certo, mas o meu deu 6,82. Corretinho, 6,82. Isso mesmo. Então, você pegou a medida da altura, que é 1,20 m, e a largura, que é 2,21 m. Está correta a sua resposta. Letra... Ana Lumi, por favor, responde a letra B do exercício 2. Quanto que deu? O seu microfone não está funcionando. Não está funcionando. Tenta reiniciar o seu PC novamente. Tá bom? Reinicia o PC. Vamos lá. Letra B. Agora aqui não vai responder para ti. É Gigi. Gigi, quanto que deu a letra B do exercício 2? 7,56? Não. Não. Vamos ver outro. Vinícius, quanto deu a letra B do exercício 2? 5,5. 5,5. Fala de novo, que eu não vi. 15,12. 15,12. Certinho. 15,12. Isso mesmo. Bom, no 3 que eu pedi para vocês realizarem, realizar ontem, é uma pesquisa, né? Uma pesquisa de preço médio do material escolar. Então, está lá. O material. O maior preço e o menor preço. E lá na letra A estava assim. Se uma pessoa realizar os compras sem pesquisar os preços, quanto ela gastará comprando os produtos mais caros? Então, na letra A, vocês tinham que fazer uma conta para ver quanto dava, né? Dos produtos mais caros. Vamos lá. Beatriz Saraiva. Sua vez de responder exercício A. Beatriz Saraiva. Pode falar quanto deu. Bia, é só você desativar o seu áudio. Bia, desativa o seu áudio. Está ativado. Espera aí que eu vou tentar. ler, Bia, porque... Eu acho que o nome não conseguiu. Desativa. Tenta desativar o seu áudio. Clica aí para desativar. Ah, não dá. Tá bom. Faz assim, Bia. Não tem problema. Presta atenção na resposta. E aí você reinicia o seu PC. Espera um minutinho, tá? Vamos lá. Caio, quanto deu a letra A do exercício 3? Letra A do exercício 3? Isso. Eu peguei 369, mas o preço do mais barato. Peguei o preço menor, que foi 10,30, que deu... Peguei o preço menor, mas a conta está errada. É, você fez a conta errada. Luiz Gustavo, quanto deu a sua conta do exercício A? 534 reais e 95 centavos Isso, ele teve que somar tudo, tá? Beatriz Marques Vê pra tia Pri, quanto deu o seu, letra B? Na B deu 96 reais e 3 centavos 30 centavos, ok E deixa eu ver João Pedro, por favor, responde Miguel, 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 desculpa Miguel, responde pra tia a letra C Qual a diferença em reais entre uma compra e outra? Pia, quanto que é pra me corrigir? Ah, é 534,95 Você fez a letra C? Eu não Pedro, você fez a letra C? É que eu não dei um resultado errado Aí agora eu vou ter que... Aí eu não... Agora... Ok Tá bom, então vamos lá Luiz Gustavo, pode responder pra tia Pri, por favor O valor que deu Deu 438 reais e 65 centavos Muito bem Parabéns pra quem acertou tudo Quem errou, presta atenção na conta Tá? Lembrando que vírgula embaixo de vírgula Tá? Porque senão a conta sai errada Bom, agora... Deixa eu ver Aqui só um minutinho A Bia saiu? Saiu, deve estar reiniciando o PC Ok Vamos lá A gente vai continuar A gente vai parar aqui no exercício 4 No 4 Olha só Observe o panfleto do supermercado bem barato Tá? Então vocês vão olhar os valores E vocês vão responder a letra A A letra B A letra C A letra D E aqui vocês vão colocar As possibilidades Então olha lá Roberto possui 200 reais E precisa levar 3 itens do panfleto Para dar atividade 4 Para casa Escolha as duas possibilidades E efetue os cálculos Para ver quanto que ele vai gastar Então ele só tem 200 reais O que que ele pode fazer Pra ele comprar Que ele tem que levar 3 produtos desse panfleto Tá? Então vocês vão ter que fazer as possibilidades O que que ele vai O que que ele pode comprar 3 produtos que dê 200 reais Ele só tem 200 reais Tá? Então vocês vão fazer os exercícios 4 E o 5 Combinado? O exercício 4 Vocês vão fazer o A O B O C E o 5 Vocês vão fazer as duas possibilidades Cada um Tá bom? Vamos lá Eu vou compartilhar aqui com vocês o livro Então no exercício Ah Era pra vocês Comprarem uma barra de chocolate E um suco de soja Quanto vai gastar Então Quem vai me responder Essa aí É a Bia Saraiva Que tá na lista já Pode responder Bia Quanto que deu O seu primeiro exercício Letra A É a Biai Saraiva Não está funcionando, Bia? Espera aí, vamos fazer um teste. Exercício, Rafael Moura, o primeiro. Quanto deu o primeiro exercício, Rafa? Letra A. O meu deu R$9,93. Centavos, muito bem. Luísa, letra B. Quanto deu? O meu deu R$23,63. R$23,63, muito bem. Então, Miguel, quanto deu a letra D? Espera só um pouquinho, Miguel. Quanto deu a letra C, Miguel? Eu coloquei um pacote de biscoito salgado. Um pacote de biscoito salgado. Joana foi ao supermercado comprar algo para comer. O que ela pode comprar com R$2? Então, com R$2, ela pode comprar... O que você colocou? Pacote de biscoito salgado. Um pacote de biscoito salgado, que é R$0,99. Quem mais colocou outra coisa? Eu, professora, eu coloquei. Não é para desativar o som, é para levantar a mão, que a gente aprecia a desativa. Vamos lá, pode falar. O que você colocou? Eu coloquei pacote de biscoito e um iogurte. Muito bem, um iogurte e um pacote de biscoito. Muito bem. Quem mais colocou alguma coisa? Fala, Caio. O que você colocou? Eu coloquei... Foi o tempero... Tempero pronto e o... E o mais nada. Tempero pronto. Mas ela vai comer esse tempero pronto? Não, né? Ela vai comer, ó. Joana foi ao supermercado comprar algo para comer. Não tem como ela comer um tempero pronto. Maionese? Maionese? Maionese é mais... Esse dinheiro que ela tem não dá. Ela só tem R$2,00. A maionese é R$2,59. E outra maionese... A outra maionese de R$500 é R$1,59. Você come maionese pura? Eu não como. Eu não gosto. A maioria não come. Passar no pão, mas... Então, mas aí ela não tem nada. Ela só tem R$2,00. E ela vai comer a maionese pura? Ela não tem pão. Ela não tem bolacha. Porque não dá para ela comprar. Fala, ô Lucas. Lucas Brito está de óculos. Que coisa linda. Vamos lá, Lucas. Eu coloquei o pacote de biscoito salgado e o iogurte. Muito bem, muito bem. Então, a gente com R$2,00 a gente pode comprar um pacote de biscoito, né? Pode comprar um iogurte, tá? Acho que só. Desse supermercado bem barato. Na letra D. Vinícius. Vamos lá. Quanto que ele vai gastar, Vinícius? Vai gastar R$21,90. R$21? Hein? R$21,90? É. Não, é R$20,90. Ele vai gastar R$20,90. Opa, deixa eu colocar aqui errado. R$4. Arruma aí, Vinícius. E agora são as duas possibilidades que Roberto vai poder fazer. Então, vamos ver se a Bia já está liberada. Vamos ver. Se ela conseguiu entrar. Vamos lá. Bia Saraiva. Consegue? Fala aí, Bia. Aleluia, irmão. Oi. Vamos lá, Bia. Então, fala pra tia Pri. Eu ia falar. Eu vou não conseguir entrar na página. Por causa que sempre sai da página quando você compartilha a tela. Sempre sai. E eu não consigo mais voltar. Ok. Então, vamos lá. Me fala as duas possibilidades que você fez aí. Tá. No exercício 5. No exercício 5. Quais são? Foram as duas possibilidades que você fez pra eles, pro Roberto, comprar três produtos do panfleto, tá? Que ele só tem R$20. Vamos lá. É o suco natural de uva. O suco natural de uva. Quanto que é o suco natural de uva? R$5,79. R$5,79. A farinha de trigo. A farinha de trigo, quanto é? R$5,99. E o azeite de olívia, que é R$8,99. É, mas aí passou, né, Bia? Passou? Passou, R$5,79 mais R$5,99 mais R$8,99, deu R$20,77. Ah, então peraí, então peraí. Peraí, deixa eu falar. Deixa os dois que você fez do suco. Não, tia, eu tenho outro. Então fala, qual é o outro? É a barra de chocolate. Vai dar menos, mas não vai dar mais, né? Tá, R$6,98. Ok, então essa é uma possibilidade. Ok. Luiz Gustavo, me fala outra possibilidade. A possibilidade dois, eu coloquei... Suco natural. Suco natural. Farinha de trigo. Farinha de trigo. E chocolate em barra. Muito bem, igual a Bia. Ok. Alguém mais fez alguma diferente, alguma possibilidade diferente? Rafael. Ô, tia, eu não sei se eu, mas... Precisa ser só para comer ou pode ser qualquer item de supermercado para usar? Vamos ler novamente o exercício. Roberto possui R$20 e precisa levar três produtos do panfleto da atividade, quatro para casa. Escolha duas possibilidades e efetue os cálculos. Não está dizendo se ele vai comer, se ele vai usar, não está dizendo isso. Então, são três produtos. Vamos lá. O que eu coloquei foi o refri, refrigerante, sabores, o suco de soja e o chocolate em barra. Miguel, vamos lá, Miguel. Eu coloquei suco natural, maionese, maionese light. Suco natural, maionese light e maionese também. Está certinho. Muito bem. Então, todos conseguiram realizar o exercício da possibilidade, tá? Agora... Alguém está com áudio? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre cálculo com o real. Então, vocês vão abrir aí na página 104. Cálculo com o real. Então, qual é o objetivo desse capítulo? É o quê? Fazer as comparações e trocas, fazer o cálculo de prestações, resolver alguns problemas que envolvam o sistema monetário. Então, a gente vai ver aqui o que é um sistema monetário, tá? Bom, aqui vocês estão vendo na tela, né? Uma loja de brinquedo. Uma loja de brinquedo, uma menina pensando se ela compra um unicórnio, uma bola ou uma bicicleta. Lá, cálculos ou um real? Aqui tem um vídeo que eu vou colocar para vocês, que é a casa da moeda, tá? Prestem atenção para vocês verem o que o vídeo vai falar. Ó, dinheiro brasileiro, casa da moeda. Você já ouviu falar na casa da moeda? É de lá que saem as cédulas e as moedas brasileiras. Depois de 1986, houve um período em que a nossa moeda precisou ser substituída, pois havia muita inflação. Em 1986, nossa moeda era o cruzado. Antes de trocar a nota, eles carimbavam. Então, veja que a nova moeda, o cruzado novo, valia mil cruzados. Logo, em 1989, foi preciso substituir o cruzado pelo cruzado novo. O cruzado novo foi substituído pelo cruzeiro, que valia o mesmo valor. Veja o carimbo. Em 1990, o cruzeiro entrou em circulação. Em 1993, o cruzeiro real substituiu o cruzeiro. Cada cruzeiro real valia mil cruzeiros. Em 1994, foi criado o real. Cada real valia 2.750 cruzeiros. É curioso, mas se pudéssemos trocar um real por cruzados, você sabe quantos cruzados teríamos? 2.750.000.000 de cruzados. Agora, é com você. Faça uma pesquisa na internet para saber que outras moedas o Brasil já teve. Entreviste as pessoas da sua família para saber de que moedas elas se lembram e por que acham que tivemos que substituí-las. Bom, então, aí estava falando do cruzado, do cruzeiro. Então, estava explicando os anos e como é que foi a existência do dinheiro. Então, prestem atenção. O dinheiro foi criado para facilitar a troca entre produtos e mercadorias. Antes da existência do dinheiro, as trocas eram baseadas na quantidade de tempo de trabalho gasto para produzir determinadas mercadorias. Por exemplo, um pastor de ovelhas dava para um agricultor uma ovelha em troca de um saco de farinha. O tempo foi passando e com o aumento do número de produtores, da necessidade de diversificação dos produtos, foi preciso estabelecer uma forma de troca que fosse, ao mesmo tempo, acessível e possível para todos que tivessem acesso e pudessem pagar. Hoje, dizemos que o conjunto de cédulas e moedas utilizada por um país forma o seu sistema monetário. O nosso sistema monetário é o real. Na sua história, ele teve duas versões em cédulas. Atualmente, usamos as seguintes cédulas. 2, 5, 10, 20, 50 e 100. Usamos as seguintes moedas. 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e 1 real. Não sei se vocês lembram, mas tinha uma nota de 1 real. Não tem mais. Então, olha só. A cédula de 100 reais é uma cédula de maior valor do nosso sistema monetário. Destaque as moedas e as cédulas da página 19 e 21 do material de apoio para utilizar como suporte dessa atividade. A seguir, descreva como podemos compor 100 reais usando cédulas de 10 e cédulas de 5 reais. Então, olha só. Vocês vão fazer aqui cédulas de 5, cédulas de 10 reais e de 5 reais. Na B, cédula de 50, de 20 e de 10. Na C, cédula de 10, de 5 e de 20. Cédula na D, de 50, de 25 e moedas de 1 real. Na E, cédula de 20, de 10 e moedas de 10 e de 25. Todas elas, vocês estão vendo que o valor é de 100 reais, tá vendo? Então, vocês vão ter que fazer com esses valores que o exercício está propondo para chegar a 100 reais. Então, olha só. Tantos, ó, quantas cédulas? Vamos por três cédulas de 10 mais dez cédulas de 5. Dá 100 reais? Vocês vão ter que ver as possibilidades. Então, por isso que vocês vão lá no material de apoio. E aí, vocês quiserem destacar, vocês podem destacar, tá? Mas eu acho que só vocês olhando, vocês já conseguem. Se quiser arrancar a folha do material de apoio para vocês estarem visualizando do lado, não precisa cortar, vocês visualizem. Tirem a folha do material de apoio da página 19 e da página 21. E aí, vocês colocam do lado da atividade. Então, vamos supor. A letra B. Vou fazer uma da letra B, tá? Que tem que dar 100 reais. Vou fazer uma só. Então, vamos supor. Eu vou colocar uma possibilidade. Então, uma nota de 50 reais mais uma nota de 20 reais. Então, 50 mais 20, 70. Certo? Tem que dar 100 reais. E mais três notas de 10 reais. Então, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100 reais. Então, essa é uma possibilidade. Tá? E aí, vocês vão montar a possibilidade de vocês. Cada um vai montar a sua possibilidade. Nesse exercício. Espera um minutinho que eu já vou tirar as dúvidas. No exercício dois, tá assim, ó. Compare seu resultado com seus colegas. Eles são iguais? Por quê? Então, não dá pra todo mundo falar. Porque senão a gente vai com a aula até às cinco da tarde. Então, vocês vão responder a letra A. E a dois a gente não vai fazer. A gente vai só falar o que cada um fez, tá bom? Eu vou sortear e vocês vão falar. Então, no exercício um, vocês vão fazer as possibilidades pra chegar até a cédula 100. Até o valor de 100 reais. Eu fiz a B, olha. Uma nota de 50, mais uma nota de 20. 50 com 20 dá quanto? 70. 70. Tem que chegar no 100. 70. E mais três notas de 10. Deu 100 reais. Tá? Então, cada um vai fazer a sua. Podem fazer, que eu já vou corrigir com vocês. Pessoal, lá na página 87 da ficha, eu vou ler pra vocês. E aí vocês vão ver se vocês colocaram corretamente, tá bom? Então, vamos lá. Prestem atenção. Luísa. Lucas. Presta atenção aqui. Então, olha só. Ficou assim. Estação climática. Verão. Por volta do dia 21 de dezembro, ocorre o solstício de verão, aqui no Hemisfério Sul. É a época que a luz solar incidirá com maior intensidade, em que os dias serão mais longos que as noites. Com a incidência dos raios solares, deve-se ter alguns cuidados com a pele. Ao sair de casa, pois a luz solar, em excesso, pode causar danos a ela. Neste período, é necessário ter uma alimentação saudável e leve, dando preferência aos vegetais, como verdura, legumes e frutas. É preciso se hidratar também. Para evitar desidratação, recomenda-se beber aos poucos durante o dia. O ideal, ao longo do dia, é aproximadamente 35 ml de água por quilo de massa corporal. Então, está dizendo o quê? Vamos supor, a pessoa pesa 30 quilos. Então, ela tem uma massa corporal de 30 quilos, tá? A quantidade ideal que ela deve ingerir seria 1 litro de água por dia, tá? Então, assim, sendo assim, a quantidade de água dela por mês seria 30 litros. Então, na letrinha A, está dizendo assim, de acordo com o texto, a quantidade de água que você deve tomar em um mês, considerando que o mês tenha 30 dias e que seja verão, né? Então, vamos supor, se a pessoa tem 30 quilos, né? Uma criança tem 30 quilos, ela tem que tomar 1 litro de água por dia, né? Se ela for tomar 30 dias, 1 litro de água, quanto que vai dar? 30 litros, tá? Então, não precisa colocar a letra A, eu só estou explicando para vocês. Então, eu vou falar as palavras novamente em ordem. Verão, solsiste, hemisfério sul, maior, longos. Depois, pele, saudável, hidratar e frutas, tá? Essa foi a ordem da página 87. Na página 88, eu vou ler para vocês, prestem atenção. Estação do ano outono. Essa é uma estação marcada pelas chuvas no fim de março e a temperatura cada vez mais baixa, até a chegada do inverno. Uma das características mais conhecidas é o fato de folhas e algumas árvores ficarem com tons marrom ou vermelho depois que caírem. Outras características dessa estação são a diminuição da umidade. Desculpa, a da umidade do ar e o aumento de incidência de ventos e nevoeiras. É necessário manter a hidratação, mesmo com temperaturas baixas, porque o ar fica mais seco. E ter uma alimentação saudável para fortalecer as defesas do organismo e, assim, evitar doenças. Nessa estação, durante os dias, é igual ao das noivas. Então, está dizendo lá na letrinha B. De acordo com o texto, as folhas de algumas árvores caem no outono. Pesquise por que isso ocorre, né? Então, por que que nessa estação climática as folhas caem, né? Aparece, é detectado uma incidência de luz solar. Então, diminui a produção de clorofila, que dá o quê? A cor verde ao vegetal, a folha. Então, as folhas começam a ficar avermelhadas, meias amareladas, marrons. E aí, elas começam a cair e o vegetal não precisa mais destinar a energia a elas. Então, por isso que as folhas caem, tá? Vou repetir novamente a ordem das palavras do exercício da página 88. Outono, baixa, caírem, umidade, seco, doenças e igual, tá? Agora, eu vou passar para a página 91. Na página 91, eu estou fazendo a correção da página 91, tá? Vamos aguardar. Não, você vai esperar um minutinho, tá? Vamos lá. No exercício 91, tá assim. Complete a cruzadinha a seguir de acordo com o que sabe sobre as fases da lua. Então, na letrinha A, fase em que a lua é vista completamente iluminada. Qual que é essa fase? Luiz Gustavo, só um minutinho, Miguel, você responde a próxima. Luiz Gustavo, qual é essa fase? Cheia. Muito bem, lua cheia. Letra B, nome dado às variações dos aspectos que a lua apresenta. Letra B, Miguel, pode responder. Fases. Fases, muito bem, Miguel. Letra C, Beatriz Saraiva. Fase em que o sol ilumina a parte oculta da lua. C, 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 peraí. Nova. Nova, muito bem. Letra D, lua, fase da lua após a lua nova. Rafael. Gente, um de cada vez. Rafael. Letra D. Letra D, Rafael. Rafael. Fase da lua após a lua nova. Espera aí, tia. Tem que prestar um pouquinho. Crescente. Rafael, presta atenção que já é correção, tá? Presta atenção, já é correção. Tá? Crescente. Letra E. Responsável por gerar a luz refletida pela lua. Letra E. Eu já dei a resposta, mas vamos lá. Bia Marques, responde para ti. Letra E. O sol. O sol, muito bem. Bia, agora você já vai responder a letra do exercício 2. Qual, no calendário solar, qual é, o que você escreveu que representa o calendário solar? Oi? O que que você colocou? Explique o que que significa o calendário solar. Ah, o calendário solar é aquele que se baseia no ciclo do sol. Muito bem, Bia, muito bem. É esse que se baseia no ciclo do sol. Parabéns, Bia. Vinícius, lunar, como é que você colocou, Vinícius? Eu não vou fazer ainda. É, então vamos fazer, porque já deu tempo de responder, né? Vamos prestar atenção. Vamos lá, Miguel, pode responder para a tia. Ele se baseia no ciclo da lua. Muito bem, ele se baseia no ciclo da lua. Muito bem. Pedro, lune solar. Pode responder para a tia. É o que se baseia no sol e na lua. Muito bem. É o que se baseia no sol e na lua. Muito bom. Vamos lá. Agora, na letra A, vocês teriam que pintar o calendário e a data do aniversário de vocês. Então, essa aí é pessoal, né? Cada um fez a sua. Na letra B, qual é o ano que a gente está? Também a gente já sabe. A gente colocou o ano de 2020, porque essa é uma resposta igual para todos. Na letra C, pinte de amarelo o calendário dia e o mês que indicam que ele é bissexto. Então, eu expliquei para o Luiz, para o Luiz não, para o João, que o ano bissexto... O Luiz caiu. Que o ano bissexto é fevereiro, né? Que está entre o mês de maio e março. João, presta atenção, para de dançar. E aí, vocês vão colocar o número 29 ao lado do número 22, tá? O próximo. Qual o ano... Qual foi o ano bissexto antes desse? Quem é que fez essa? Alguém fez essa? João, vamos lá. Qual que você fez? Qual foi o ano antes desse? Eu coloquei 2006. 2016. Tá? 2016. O ano bissexto é de quatro em quatro anos, tá? Então, foram quatro anos antes de 2020. Qual será o próximo ano bissexto? Vamos ver quem a gente sabe. Rafael, qual será o próximo ano bissexto? Você sabe, Rafael? É para responder a letra E. Qual será o próximo ano bissexto? De quatro em quatro anos. Vamos lá. Qual que será? O próximo ano bissexto vai ser 2024. Isso. Agora, segura a sua dúvida que daqui a pouco eu tiro, tá? Só para a gente terminar. Tá. Segura um pouquinho só. E na letra F. Como você chegou à conclusão para as respostas D e E. Ah, a Tia Pri acabou falando, né? Que o ano bissexto acontece de quatro em quatro anos. Então, aí vocês podem colocar que o ano bissexto acontece de quatro em quatro anos. Tá bom? Então, esse, gente, foi a resposta da ficha, tá bom? De atividade de ciências, porque nós terminamos o livro. Aí vocês vão fazer para casa. Vocês podem marcar aí. Vocês vão fazer a página 89. Página 90 para casa. 89, 90 e 93 e 94 para casa. Tá? Página 93. Desculpa. Página 89 e 90. 93 e 94. Tá bom? Para casa. Vocês podem fazer. Tá? Não se esqueçam que vocês precisam terminar. terminar a ficha de atividade para que vocês possam terminar a pochinha, tá? Então, ó, faz assim. Eu vou mandar para vocês no class app, tá bom? As atividades, o que vocês têm que entregar para casa. E depois vocês, eu deixo vocês conversarem um pouquinho, tá? Beijinho no coração e até amanhã.